Conto pra ninguém. Tá, 28. 28 anos. Sidney, é lógico que você está numa idade que você já é um homem formado, com suas opiniões próprias. Sei também que você abriu mão de uma série de coisas para ir atrás do seu sonho de ser um artista, né? Me diga uma coisa, Sidney. Conta um pouquinho da tua trajetória e como você descobriu que você queria ser um artista. Então, gente, a minha trajetória vem de muito tempo. Eu trabalhei muito tempo como modelo, ainda trabalho. Mas hoje estou mais direcionado à minha carreira de ator mesmo. Mas eu venho de longa data, acredito que deve fazer uns 10 anos, mais ou menos que eu ando trabalhando nisso. E começou muito do nada. Ela começou na casa da minha avó, que minha prima me incentivou a participar de um desfile lá. E eu falei, não, eu não sou todo envergonhado, todo diferente, assim, para o propósito do trabalho. Aí... É, gente, ele foi tímido, viu? Um dia. Lá no passado. Há bastante tempo. Mas então, aí eu comecei a trabalhar, comecei a buscar, eu participei do concurso de Mister, isso há muito tempo também. Então, há muito tempo eu venho traçando certos caminhos nisso. Aí, recentemente, eu estava vendo um filme, e eu sempre trabalhei muito Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí, eu assistindo um filme, pensei, poxa, eu sempre recebo elogios devido ao meu trabalho de modelo, né? E isso acabou acrescentando de uma certa forma tão positiva que eu acabei parando para pensar, cara, eu estou aqui vendo um filme, e se de repente eu começasse uma carreira artística realmente como ator, assim? Eu sei que é algo novo para mim, algo que eu não tenho, como é que posso dizer, total habilidade, assim, da carreira, mas acredito que dia a dia eu estou buscando me melhorar ainda mais em todos os aspectos que eu estou traçando das minhas metas. Então, essa curiosidade por um mundo novo, por um mundo artístico, assim, ela está crescendo muito, eu estou muito focado nela. E de um simples, como é que eu posso, um simples desejo, um simples sonho, acabei dando o pontapé inicial para isso, e hoje eu estou estudando muito, estudo até... Gente, o meu professor é o Dimas, né? Então, imagina, né? Deixa o contato dele depois, né? Então, eu tive a grande honra de começar a gravar As Aventuras de Emília e Visconde, que, olha, para mim está sendo fantástico. Eu estou adorando cada vez mais, porque eu vou ser o personagem Hércules, e o Hércules, para mim, é um personagem que, desde quando eu era criança, assim, acabou me marcando muito. E o fato de estar representando ele, e estar representando de uma forma que vem sendo As Aventuras de Emília, que é algo, assim, que eu acredito que tenha marcado todas as gerações até hoje. É verdade. Então, eu era menino e eu assistia. Então, você vê, e hoje, quantas gerações já se passaram, né? Sim. E nós estamos falando, então, eu, quando vou gravar, né? Para mim, eu volto a ser menino. É uma emoção muito grande. E poder fazer isso, né? É uma homenagem ao Monterlobato, resgatando sempre a história dele, a importância dele na nossa literatura. E o que é mais gostoso, que é isso que também você falou, é esse convívio que nós temos de trabalhar com o público infantil. Muito. Que nos faz tão bem, é tão suave, né? Uma gravação, né? É tão... Eu me lembro do encontro que você teve com a Larissa Eloise. Larissa Eloise, um beijo. Tio te ama, viu? Um beijo, Emília, querida. Um beijo do Hércules também. Domingo tá junto gravando com a Emília, hein? Domingo nós vamos gravar. Então tá lá. E é muito gostoso, né? Porque a criança, ela tem uma pureza muito grande. Ela é muito instintiva, né? Naquilo que ela faz. E nós, adultos, aprendemos com eles. Aprende muito, aprende muito ali. Porque... E às vezes até o povo pensa, ah, porque a criança não... Às vezes não entrega a gente. Se vocês verem a Emília atuando, é algo de tirar o chapéu, né? É, é. A gente sempre comenta que ela é uma menina... Que logo, logo lá, ela está aí numa emissora fazendo uma novela. Porque ela é muito boa e muito dedicada também. E tem, claro, olha pessoal, isso que eu sempre bato. O apoio familiar. O apoio familiar é imprescindível. Né? Você pega, você tem que apoiar aquela criança que tem aquele sonho. Participe da vida. Acompanhe. Né? Valorize. Apoie. É muito importante. Porque é muito triste para a pessoa que quer ser artista. Quando ela se sente sozinha. Ela se sente sem o apoio de ninguém. Né? Muito, muito. Então, é terrível isso. Então, é tão bom a gente ver isso que acontece, né? Eu sempre costumo pensar assim, Adimas. Porque... De grande parte de todo mundo você vai ouvir não. Então, o que mais importa é o sim da tua família e das pessoas que vão realmente, tipo, acreditar em você. Eu acredito que esse é o pontapé inicial, assim. A tua família acreditar em você e te dar uma credibilidade. Porque por mais que a gente tenha o sonho, mas quando não existe esse apoio, a gente fica um pouco desmotivado, né? E aí a gente não tem a garra necessária para combater aqueles nãos que são muito comuns, né? Durante uma carreira. Agora, quando você tem amparo, um alicerce, um incentivo, o não fica mais fácil de digerir. Fica, porque você aprende a lidar com ele. Exato. Porque todo o não e todo o sim, existem as duas formas de ver a situação. É. E de ambas você vai acabar retirando algo que vai ser benéfico para você. Sim. Então, você vai ter que retirar aquilo que vai ser benéfico, se é algo que te falaram como algo prejudicial. E você para e pensa se realmente é prejudicial a você, se isso vai te fazer mal. Se não for, simplesmente esquece. Se for realmente te fazer mal, aprenda. Aprenda. É verdade. É verdade. Isso é uma coisa muito importante. Aprender e ter ouvidos, né? Sempre atentos a tudo. Porque você vai aprender uma vida inteira, né? E aí você chega a um ponto, Sidney, que você, com tudo que aprendeu, você vai poder passar conhecimentos, ensinamentos a outra pessoa. E é gratificante. Hoje, quando eu me sinto muito feliz de passar conhecimento, de passar normas, diretrizes, incentivar a pessoa, quando ela tem talento, né? Para ela estar lutando pelo seu sonho, pela sua conquista na vida artística. É muito gratificante. Me dá uma alegria muito grande de fazer isso e de ver, né? Depois a gente vê os filhotinhos aí, de repente você olha. Eu, todo dia, quando eu ligo a Vanguarda para ver o jornal, eu me deparo com uma ex-aluna minha, muito querida, linda, Ana Flávia Simões, que apresento aqui, é o seu lugar, na TV Vanguarda. Então, dá uma emoção muito grande. Às vezes eu estou preparando café, a Ana Flávia aparece na tela e eu fico parado, assim, olhando. E aí, é um flash, né? Do que já aconteceu, do que gravamos juntos. É uma maravilha. Parabéns, viu, Ana Flávia, pelas vitórias, pela conquista. E por você ser essa mulher, né? Ousada, né? Com essa visão empresarial. E você saber administrar tão bem a sua carreira. Parabéns, viu, querida? Olha, nós vamos agora para um rápido intervalo. E voltamos já, já, aqui no nosso Cacique em Cultura, conversando com o ator e modelo Sidney Lira. E voltamos já, já. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. O sarampo voltou? A polio não acabou? E a meningite? Para proteger a sua família contra doenças que podem ser prevenidas, vacina sem dúvida. Leve seu filho de até 14 anos, hoje mesmo, até o posto de vacinação mais próximo. Coloque as vacinas em dia e atualize a carteirinha dele. Ainda tem dúvidas? Acesse vacinasemduvidas.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Para um combate eficiente e todos os problemas não avançarem. Base Ambiental. Conta com engenheiro agrônomo capaz de identificar problemas e indicar técnicas adequadas para a realização de cada serviço prestado. De maneira segura e eficiente. Conta também com profissionais qualificados e capacitados para realizar os procedimentos, utilizando métodos e equipamentos apropriados para oferecer a solução mais adequada para cada caso. Pensou em sanitização, combate a escorpião, manejo de pombos, limpeza de caixa d'água, desinsetização, termonebulização, desatização e descopinização? Faça-nos uma consulta. 3432-6606. 3432-6606. Base Ambiental. Excelência no controle de pragas. A cidade inteira já se ligou, o que eu te dou, volta pra mim. Seu cuidado, planeta com amor, a felicidade vai sorrir no fim. Um top feminino de amor é a família Milk Queen, que vai cantar assim. Sou Milk Queen, eu cuido de você, você cuida de mim. Minha paixão é te ver feliz, orgulho de dizer que eu sou o meu bem. Cacique. Ganhar na loteria é questão de sorte. E comprar tintas e material para pintura pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo. Grupo Tintas Tabaté. Há mais de 40 anos, uma referência em material para pintura. As melhores marcas nacionais importadas na qualidade que você precisa. Cinco lojas com equipes orientadas pelas principais fábricas. Porque ter informação correta na hora de comprar é tudo o que você precisa. Tintas Tabaté. Lojas em Tabaté e Pindamonhangaba. Há gigante no ramo. Cacique. É mês de aniversário do Cardoso e tem um presentão pra você. Tubo Esgoto Amanco Vave em só 79,80. Confira outras promoções em nossas redes sociais. Vai construir? Chama o Cardoso. Cacique. Sou Dom Wilson, Bispo de Orcesano de Taubaté. Saúdo a todos os ouvintes da Rádio Cacique. O quinto domingo da quaresma nos apresenta Jesus como fonte de vida nova e ressurreição para todo aquele que nele crê. Na primeira leitura, pelo profeta, Deus fala ao povo que vai abrir suas sepulturas e o fará sair delas. Colocará seu espírito para que o povo tenha vida e o colocará em sua terra. O povo de Israel estava como que morto, exilado na Babilônia. Essa palavra fala do retorno ao país, mas também possui uma realização futura, indicando a ressurreição e a posse da Pátria Celeste. O Evangelho nos apresenta Jesus que abre o túmulo de Lázaro e o faz sair, ressuscitando-o depois do quarto dia de sua morte. Esse é um sinal para que todos creiam que o Pai enviou Jesus e Ele é o Senhor da vida. Nele se cumpre a profecia anunciada por Ezequiel. Jesus se revela dizendo, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Na segunda leitura, o apóstolo diz que tendo o Espírito de Cristo, já não vivemos pela carne, mas pelo Espírito. E quem se conduz pelo Espírito, ressuscitará como Jesus. Ouçamos a palavra de Jesus para sairmos de nossos túmulos e vivermos como ressuscitados aqui e no céu. Participe da Missa Dominical. Boa celebração. Deus abençoe. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. E estamos de volta aqui no nosso Cacique em Cultura, hoje conversando sobre as facilidades, as dificuldades, os caminhos da vida artística. Para o jovem conseguir adentrar no meio artístico. Sidney, me diga uma coisa. Além de ator, você também tem um trabalho de modelo. O que você tem feito de bom no mercado? E qual foi o primeiro trabalho como modelo que você fez? Eu sei que você fez vários, mas queria saber. Olha, o meu primeiro trabalho... Está funcionando? Está. O meu primeiro trabalho foi muito engraçado, assim. Porque eu fiz em uma loja da minha cidade. Aí, quando eu comecei realmente a adentrar, assim, um pouco mais, eu entrei na minha primeira agência. E essa minha agência me mandou para um trabalho grande já para mim. Isso foi em dois mil... Não. Ai, não lembro. Mas, assim, foi um trabalho, assim, gigantesco já. Onde, realmente, eu parei e pensei, caramba, já estou aqui. Aí, eu fui lá, claro. Fizemos um baita trabalho ainda. Conseguimos um ótimo resultado. Mas, foi um choque muito grande para mim, porque eu tive que me desdobrar dali dentro. Porque, por mais que eu imaginava trabalhar, fazer trabalhos grandes, eu não... Tipo, você está lá na prática totalmente diferente. E isso acabou eu tendo que me desdobrar, fazer uma desenvoltura totalmente diferente, assim. Mas, tivemos um bom resultado. Aí, o último trabalho meu, que... Deixa eu ver... O último trabalho foi o de uma marca lá de Maringá. Que foi muito legal. Foi uma marca de jeans lá. Nós fizemos um baita trabalho. Tivemos um ótimo resultado. E tivemos uma entrega tão boa, que... Praticamente, agora, eu fui, tipo, descoberto, assim, na cidade. Ah, que maravilha. Então, tem muita gente vindo atrás e tal. Mas, gente, é fantástico trabalhar como modelo também. Pode ir... Se alguém tiver interesse, procura saber como... Que vocês vão adorar. Eu quero saber mais dessas diferenças. Não que eu faça o seu concorrente, não você. Até porque, né? Eu tenho que te respeitar, que se eu entrar, é lógico, você perde. Aí que está. Imagina eu fazendo a propaganda do jeans. Não é? Jeans para idosos, gente. Plus size. Que coisa. Quero mandar aqui um grande abraço para a professora Carmen Lúcia, da Rua Pedro Costa, Rua Doutor Pedro Costa, nossa ouvinte querida. Muito obrigado sempre por nos acompanhar aqui no Cacique em Cultura e na Rádio Cacique Itabaté. Um grande abraço, um ótimo final para a senhora. Quero mandar um abraço também para o Rafael Prando. Rafael Prando que está aqui mandando comentários. Olha só, Sidney. Parabéns pela garra e conquista, Sidney. Você é guerreiro e merece o reconhecimento. Obrigado, Rafael. Eu li sem óculos. Fiz um esforço Hércules. Quero mandar um abraço também para o Cauê Barreto. Grande Cauê. Grande Cauê, maravilhoso. Meu querido, amigo, irmão, parceiro. Que trata de toda... Neto não tem idade, né, Cauê? Para ter um neto de 30 anos, né? Foi ele que falou? Tá. Gente, depois, depois, quando o programa estiver fora do ar, eu conto amanhã o que eu resolvi, tá? Isso. O Cauê, que cuida de todo o agenciamento da carreira, do Sidney Lira. Isso. E vem fazendo um trabalho, assim, maravilhoso. Porque é muito difícil também você trabalhar, né, para fazer a carreira, ajudar na construção da carreira de alguém. Eu estava conversando com o Sidney aqui nos bastidores. A pessoa, ela não adianta só querer. Ela precisa ter muito empenho, muito foco, muita dedicação, muito estudo. E, nesse começo, abolir uma série de coisas. Não é verdade, Sidney? Gente, vocês têm que realmente viver a coisa, eu acredito. Porque, assim, você vai ter que procurar estudar muito. Você vai ter que, dependendo do personagem, você vai estudar o personagem. E é foco o dia todo, gente. Não tem muito descanso. Às vezes vai ser cansativo, às vezes vai ser exaustivo, às vezes você vai querer jogar tudo para cima. Mas não é bem assim que funciona. Se você realmente quer isso, é simples. É só você ir atrás e fazer. É, é aquilo, né, gente. É foco, determinação e ter muita vontade. Muita vontade mesmo. Inclusive, né, fazer uma série de exercícios, né, Sidney? É, então... Na verdade, assim, isso dos exercícios... Gente, porque, assim, eu treino há 11 anos já. E, praticamente, todo dia eu ando treinando. Só que, às vezes, tipo, acaba sendo, tipo, muito, nossa, mas pra que ir na academia todo dia e tal? Gente, às vezes nem é questão de foco, assim, realmente. É mais por disciplina. É você saber que tem que ser feito. Não você ter vontade de fazer. Então, é... A academia, pra mim, principalmente, pra mim, tipo, ela me abriu vários, vários campos de visões, assim. Aonde o mesmo foco que eu tenho na academia, eu tenho o mesmo foco em outras coisas quando eu quero conquistar. Então, se eu tenho essa disciplina de ir na academia todo dia, pra quê? Pra me alcançar a melhor forma física que eu consigo. E esse mesmo foco, essa mesma disciplina acabou me ocasionando a forma com que eu levo minha vida. Então, se eu tenho uma meta pra cumprir, eu tenho essa meta pra cumprir. Eu não vou pegar válvulas de escape, pegar intermeios ali. Isso independente como for. Se eu tenho esse negócio pra cumprir, eu vou acabar cumprindo ele. Porque isso é dedicação, vontade, disciplina, aí é foco, é de tudo um pouco. É. Vai tudo somando pro bem maior. Porque muita gente, às vezes, vai parar na metade e outros não. Porque a sorte, a sorte, ela vem da preparação e da oportunidade. São essas duas coisas que definem a sorte, eu acredito. É. Então, você tem que estar preparado e tem que estar pronto. Sim. Pra receber essa sorte. Daí que o povo fala, ah, eu tive sorte, mas ninguém vê o esforço que você fez. Não, é verdade. É muito comum as pessoas falarem isso. Nossa, a sorte que ele teve, mas ninguém vê os puxões de orelha que a pessoa está levando. Às vezes, noite sem dormir, isso tudo que acontece. Cabelo branco que vai nascendo, né? Já tô com o uso. Precoce. Mas não tem meu nome, né? Não, não, não. Por favor, porque tem atores que falam que todos os cabelos brancos que eles têm, é devido a eu forçar muito. Não é? Mas acho que eles estão abusando daí, Jadio. Eu também acho. Não, eu sou muito dócil, sou muito bonzinho. Eu que estou ficando de cabelo branco. De aguentar, de aguentar. Mas uma coisa que a gente sabe, né, Sidney, que não adianta você chegar e você ser chamado para um teste numa novela, num filme, se você não estiver preparado. Ah, total. Porque aí o que acontece? Você vai lá fazer um teste e todo mundo sabe que um teste de uma televisão, de uma agência de publicidade, de uma produtora de filmes, às vezes você vai ter mais de 50, 100, 150, 200 pessoas ou até mais para fazer esse teste. Alguém lá vai estar mais preparado do que você. Alguém se dedicou mais. Então, não adianta ter o convite se você não está preparado. E se você não ganhar, eu sempre falo, se você não ganhar, não passar no teste, que você não passe pelo perfil. Dá para a pessoa falar, olha, Sidney, adorei você. Puxa, que pena que você não tem dois metros de altura e não seja loiro de olhos azuis. Pronto, ufa, que maravilha. Perdi por causa do perfil. Porque perfil não dá para você combater, né? Você não poderia fazer o Pai Tomás na cabana do Pai Tomás, que era preto. Então, é tudo isso. O perfil conta muito também. Mas é muito importante estar preparado. Você chegar naquele teste, mesmo que você não conquiste, mas saber que você fez um belíssimo teste. E em outra oportunidade, aquele produtor, aquele diretor, aquele agente que viu a sua atuação, ele vai te chamar para um segundo teste. Vai, porque eles não vão esquecer como você. Não vão, não vão esquecer. E isso é uma coisa muito boa. Por isso que muitas vezes, né, as pessoas dizem, nossa, fulano é peixinho do diretor tal. Não é que seja peixinho. Você já está habituado a trabalhar ou já trabalhou com aquela pessoa. Sabe que é uma pessoa que não lhe traz problemas. Porque é muito difícil uma produção. Você sabe que é uma coisa muito confusa. Você não tem horário. Corrido. Você bebe água quando você está com fome. Você come quando você está com sede. É terrível, né? Essa cadeira, ela engana, né? Ela é uma armadilha. Então, é muito difícil e é importante estar pronto. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já aqui no nosso Cacique em Cultura, conversando aqui com o Sidney Lira. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. de vacinação no site Taubaté.sp.gov.br. Prefeitura de Taubaté. Compromisso com a nossa gente. Cacique. Seu estofado precisa de higienização ou conserto? Venha para Vini Tapeçaria e Higienização. Somos especializados em residência e comércio. Higienizamos colchões, sofás e estofados de carros em geral. Retiramos o local com segurança e a garantia. Está esperando o quê? Vem para Vini Tapeçaria e Higienização. Temos a solução ideal para o seu estofado. WhatsApp 1299758-7886. Venha conhecer nossa linha completa de confe para decorar o seu ambiente. Quer ficar livre dos ácaros e sujeiras? O melhor preço e prazo de entrega da região você já sabe. Vini Tapeçaria e Higienização é a sua solução. Cacique. No Laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão. Análise clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp 12-2123-9200. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Ninguém em você confia. É da nossa região. Responsável técnico, doutor Marcos Alexandre Guilhermino Andrade. CRM 99205. Você está na Rádio Cacique. 1160 Kilohertz. Cacique. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. Estamos de volta aqui no nosso Cacique em Cultura, pela Rádio Cacique Itabaté, conversando aqui com o Sidney Lira. Sidney, eu queria saber de você. Você tem algo de especial que você, dentro de você, você sonha em interpretar? Ou seja, um vilão, um herói, porque a vida é um desafio, né? Um traficante, que nem o Rodrigo Santoro fez ali, brilhantemente, apresentou o mundo das drogas, no Bicho de Sete Cabeças. Depois, a glória e o temperamento, um tanto quanto violento, do jogador heleno. Então, existem personagens que são desafiantes, né? São, são bastante. São desafiantes. Imagina você ter que fazer um drogado quando você não o é, né? Você fazer um assassino quando você não mata nem pernilongo. É verdade. Então, é um desafio muito grande. Você tem algum personagem, algum tipo que você gostaria de ser um desafio para você? Olha, eu acredito que um desafio para mim, mas um desafio que eu gostaria bastante de receber, é vilão. Vilão? Eu acho que eu conseguiria... É porque, assim, eu teria que explorar um outro lado meu. Porque quem me conhece sabe que eu sou muito carismático, que eu sou aquela pessoa que está sempre sorrindo, sempre fazendo brincadeiras e tal, essas coisas. Mas, vilão já vai exigir uma certa seriedade um pouco a mais, isso na expressão que vai ser passada, nas atitudes que vão ser passadas. Então, eu acredito que o vilão era um personagem, assim, que eu gostaria de fazer. E, já que tu comentou do filme Heleno, ontem mesmo eu estava assistindo esse filme do Rodrigo Santoro e eu fiquei, assim, em choque com o filme. Porque é um filme muito bom. Ali ele é muito... Impressionante. Ele é uma pessoa, assim, que... Bom, ele é ele. É, eu falo sempre que Rodrigo Santoro, ele é o maior ator do Brasil. É. Uma pessoa, assim, ele se dedica. Eu vi há pouco uma reportagem com ele, que ele estava fazendo um filme nos Estados Unidos. E ele teve um problema, era uma luta marcial e tal. Ele teve um acidente, ele quebrou dois dedos da mão. E ele teve que, lógico, imobilizar. Só que aí estava muito próximo da data da regravação da cena e não ia dar tempo. Ele não podia tirar, porque corria o risco até dele ficar aleijado, né, nos dedos. Pois você sabe que para não perder a gravação, ele tirou o gesso e ele fez. E a consequência foi que ele ficou com os dois dedos defeituosos. Não sabia disso. Fez. Então, eu acho que ele se entrega muito. Quando ele era estudante, todos os amigos que moravam na pensão que ele morava, né, na república, vamos dizer assim, e que muitos compartilhavam o quarto com ele, os amigos iam para balada, para festas, para esborne, a toda, né, e ele ficava no quarto estudando. E quando teve aquele filme O Carandiru, que ele fez aquele travesti, brilhante, brilhante, brilhantemente, que isso seria, foi um desafio, porque conheço poucos atores que fariam, ainda mais assim, jovem, bonito, em começo de carreira, né, e ele se desafiou. Você sabe que ele foi para o teste vestido, assim, travestido? Ele foi, ele foi fazer o teste, assim, tomou ônibus e tudo. Porque ele quis chegar no local do teste preparado, sabe, com aquele personagem já dentro dele. Então, é uma pessoa que você tem que admirar. E o filme Heleno foi o filme que levou ele para Hollywood, porque foi um filme que ele fez a produção, o Heleno, né, ele assina como produtor do filme, e, gente, a gente não tem palavras suficientes para elogiar a performance do Rodrigo Santoro, fazendo o Heleno, que é uma história real, viu, gente? O Heleno foi um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Jogador do Botafogo. Jogador do Botafogo. Isso na década de 40, década de final de 30, início de 40. Mas se perdeu em meio a drogas, a bebida, e fora um temperamento muito difícil, né? Sim, ele era uma pessoa muito agressiva, muito explosiva, e acredito que ele retrata um personagem que existe bastante ego dentro dele também. Muito, muito, muito. Eu me lembro quando eu assisti o filme, eu fiquei muito impactado, muito impactado. Com a atuação do Rodrigo e com a vida do Heleno, né, do jogador. E foi um filme que eu passei a usar em sala de aula, para os atores, para os alunos, para que eles estudassem aquilo. Eles disseram que é difícil. Se você pegar uma cena de Heleno para recriar, é uma dificuldade imensa. Ah, imagino. Eu me lembro que tem uma cena dele, quando ele está lá naquela clínica, que ele está nu na cena, né? E a primeira vez que eu assisti a essa cena, que eu fiquei tão impactado com a reação dele, né? Aquele trabalho de ator que ele fez, que depois comentaram comigo, aquela cena que ele está nu. Eu falei, nu? Eu não percebi. Eu fui ver o filme novamente, fui ver que realmente ele estava nu. Mas ele, ele passou tão bem, tão verdadeira a expressão dele de revolta, de uma pessoa que está sem uso das drogas, né? Que a pessoa está, assim, de uma maneira muito pressionada, né? E é perfeito, perfeito o trabalho dele, perfeito. É sensacional. E eu falei para você, né? Eu falei, tem que assistir Heleno. Heleno é uma referência. Heleno é uma aula de interpretação. E... Mas isso é o quê? É o resultado da dedicação dele, né? É o resultado da dedicação do Rodrigo Santoro. Ah, ele, assim, dá para ver nitidamente. Em todos os filmes, não só Heleno, como ele realmente se entrega, assim, para o personagem. Ele vive o personagem e ele sabe interpretar da melhor maneira possível, assim. Sim, eu me lembro quando ele também estreou na televisão, que ele fez Hilda Furacão. Ele fazia o Frei Maltos, né? Ao lado da Ana Paula Arósio. Meu Deus, e é um Frei que se apaixona por uma mulher, né? Que ele tem desejos carnais por aquela moça linda que é uma prostituta. E as cenas também são antológicas. As cenas dele, ele fazendo aquele freio com aquele ar tão angelical, inocente. E quando ele se pune na cela, né? Até se chicoteando, se autoflagelando. Que aquilo, realmente, você vê que é uma construção de personagem. Que é um trabalho de ator, que tem que ser aplaudido, referenciado. Para mim, como eu digo, é o maior nome que nós temos na dramaturgia. É o Rodrigo Santoro. E que ele tenha sempre uma carreira brilhante, maravilhosa. Que ele é um orgulho para nós brasileiros. Sem dúvida alguma. Né? Me lembro também quando a Fernanda Montenegro foi candidata ao Oscar por Central do Brasil. E a emoção que eu senti... Esse Central do Brasil é um filme muito bom, né? Nossa senhora! Central do Brasil, ele trabalha com a emoção. A pureza e o sonho. E você nota... Por isso que eu sempre falo, Sidney, não existem pessoas totalmente más. A pessoa, quando quer mudar, ela muda. Basta ela querer. E a Fernanda Montenegro, né? Ela começa aquele personagem, adora. Né? Adora que escrevia cartas, mas as pessoas pagavam e ela não enviava. Botava o dinheiro no bolso e as cartas no lixo. E ela é uma mau caráter, né? E depois você vê a carta daquele menino, como a toca e como ela vai... A personagem modifica, né? Sim. É um trabalho assim da Fernanda Montenegro. É a consequência de uma carreira. É a consequência de muito estudo. Porque eu sempre falo, a Fernanda Montenegro é uma das nossas maiores atrizes. É, sem dúvida alguma. Mas, eu falava em sala de aula, vocês já assistiram a Fernanda Montenegro no início da carreira? Vocês já viram filmes da Fernanda nos anos 60? Não, não vi. Então, veja. E veja a transformação. O que era a Fernanda e para onde ela caminhou. E o que ela se tornou, né? Porque, talento, você pode até nascer com o talento. Agora, se você não nasceu com o talento, mas você tem a vontade de ser, você estuda, você conquista isso. A Fernanda, ela foi progredindo, progredindo, progredindo e fazendo coisas assim, maravilhosas. É uma pena que a cultura, ela não tenha o apoio que nós precisamos, né? Eu estou vendo agora com muitos bons olhos, todas essas mudanças, onde eu assisti o pronunciamento da Ministra da Cultura, da Margareth Menezes, o pronunciamento do Presidente da República, com as mudanças na Lei Rouanet, que é um grande incentivo para nós, artistas. Muito obrigado, né? Olha, eu acredito que cada ator tem as suas características próprias, né? Então, o que vai ser fácil para um, para o outro, não vai ser. Falando, para mim, assim, digamos, sobre mim, eu acredito que o mais difícil seja a dramatização. Porque eu até tentei diversas vezes, mas eu não consigo encher meus olhos de lágrimas, assim. Então, acredito que esse seja o mais difícil. Essa emoção, né? É, sentir, realmente. Eu sinto a emoção, só que eu sinto ela de uma outra forma. Eu me expresso de uma outra forma. Eu me expresso da forma de ficar calado, de ficar realmente sentindo ele. Só que eu não consigo colocar ela para fora através de lágrimas. Ó, tá vendo, gente? Sempre, sempre, na volta, no próximo bloco, eu vou dar algumas dicas, tá? Eu agradeço. Não vou dar paulada, não. Vou dar dicas, tá? Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já aqui no nosso Cacique em Cultura. Você está ouvindo o Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. Cacique, no seu coração. No Laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão. Análise clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp, 12-21-23-9200. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Responsável técnico, doutor Marcos Alexandre Guilhermino Andrade, CRM 99205. Você está na Rádio Cacique, 1160 KHz. Cacique. É uma pessoa. Você está ouvindo o Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. Estamos de volta aqui no nosso Cacique em Cultura. Ah, gente, nosso último bloco. Que pena, como passa rápido. Passa rápido demais, gente. Não é? Agora, se a gente está lá no posto de saúde, esse tempo todo aqui leva oito horas. É verdade. Como é terrível você esperar em algum lugar, que você precisa ser atendido. Aqui não, esse bate-papo tão gostoso, né? Uma hora passa em cinco minutos. E o Sidney estava falando aqui nos bastidores que ficaram ao meu lado, que eu sou tão bacana, tão gente boa, que ele nem sente o tempo passado. Gente, nem dá para ver, gente. Nem dá para ver. O Dimas é uma pessoa especial para mim. Quanto mais estiver próximo a ele, mais eu estou aprendendo o tempo todo. Então, olha, você sabe o que eu estava falando, Sidney? É que você e o Rafael têm um problema, né? Vocês são dois atores problemáticos, né? E eu quero fazer um filme agora. Ontem eu tive uma reunião com o Marcelo Cautabiano. Grande abraço, Marcelo. Eu quero fazer um filme agora, um roteiro que é do Nicodemo Senna, grande autor, que escreveu um romance maravilhoso, indígena, de teor indígena, né? Aí eu comentei com o Rafael, eu falei, vocês não podem fazer. Vocês têm que fazer só os portugueses, né? Porque não dá para fazer índio, né? Não dá, não dá. Eu vou botar o Cauê para fazer uma participação indígena lá. Viu, Cauê? Você vai lá, hein? Eu acho que eu iria colocar só para ele ver o que a gente passa. É, exatamente. Exatamente. Como eu sofro, vocês não sabem. Mas você sabe que hoje em dia, graças a Deus, né, está se valorizando muito, né? Que nós somos um país indígena, né? Colonizado pelos portugueses. Mas nós não podemos esquecer as origens. E eu li que o Nicodemo Senna escreveu um livro, Entre Pássaros, e é de uma sensibilidade. O livro é de uma poesia e praticamente todos os diálogos em Tupi-Guarani. Olha só. E isso me atraiu muito. E quando terminou o programa, eu conversando com o Nicodemos lá fora, eu falei, Nicodemos, você topa fazer uma adaptação para cinema e tal? E ele topou, ele está alegre. Eu também estou muito feliz com a perspectiva de fazer esse filme agora para os PROACs, né? Que legal. Do governo do estado de São Paulo, que é uma parte da nossa história, né? Da gente resgatar. Mas, ó, não se preocupem, vocês não vão usar tanga, porque o tipo físico de vocês, vocês vão é mesmo estar lá e falar, ora, pois, cá está. Vai ser melhor, viu? Então, é que nem a gente estava conversando, né, Sidney, com relação a buscar. Eu sempre digo, e digo isso a você também, com relação à emoção, né? O quanto muitas vezes é difícil. E isso não é um problema seu só. Muitos atores têm esse problema. Tem pessoas que choram muito fácil. Eu já vi isso, gente. Não é mentira. Não é mentira. Do ator chegar para mim e falar assim, você quer que eu comece a escorrer a lágrima pelo olho esquerdo ou direito? Eu falei, está de gozação. Está de gozação comigo. Em vez de eu ficar bravo, aí eu falei, olho esquerdo. Olho esquerdo. Está brincando. E caiu a lágrima do olho esquerdo. Eu gostaria de estar brincando, porque eu me senti assim, humilhado. Falei, como é que uma pessoa tem esse controle? Sim. De, não, primeiro aqui, primeiro ali, primeiro esquerdo, segundo direito e tal. Então, eu sempre falo, e já falei para você, é que é muito importante a pessoa, quando ela tem essa dificuldade de chorar, que muitas vezes o roteiro pede, apesar de eu ser contra, porque lágrimas não significam que seja uma manifestação de dor. Você pode sentir uma manifestação por um luto de um familiar, de um amigo, alguma coisa assim, mas você pode sentir tudo aquilo com muita emoção, mas sem derramar uma lágrima. Com certeza. Então, eu sempre falo que a pessoa, ela tem que buscar da memória afetiva. É aquilo que nos marcou. Eu penso que muitas vezes as pessoas, elas falam, poxa, a morte do meu avô, a morte da minha avó, a morte do meu pai, é a pessoa vai buscando aquela história, né? Até término com namorada, que a pessoa devia comemorar, fazer um baile de carnaval, feliz da vida, serpentina, confete, lança, perfume, mas mesmo assim tem gente que chora, sabia? Tem, tem, tem. Você já chorou por isso? Ah, já. Vou dar na tua cara, hein? Mas isso faz mais de cinco anos. Ah, tá, você era adolescente. É. Então, vou te perdoar, vou te perdoar. Né? Tô brincando, viu, gente? A gente também chora, eu também já chorei por amor, né? Faz uns setenta anos atrás. Mas era chique chorar por amor naquela época, né? Era elegante. Era elegante, era bonito. Então, a gente sempre buscava da memória afetiva. Eu, essa semana, eu fiquei muito emocionado e chorei muito, até de solução, que passou o filme sempre ao meu lado. Até comentei com você. Sim. E eu vi o final e eu falei pro Rafael, eu falei assim, eu não devia estar assistindo esse filme. Não deu tempo de eu levantar, porque eu tive uma crise, eu chorei, porque naquele momento não era o filme. E eu estava lembrando da minha cachorrinha, a bebê, que ficou dezessete anos comigo e eu tinha perdido, né? Que ela faleceu. Então, foi uma memória afetiva que me provocou aquilo. Então, muitas vezes, o ator é imprescindível. Ele tem que chorar, usar da memória afetiva, viu, pessoal? Funciona. Lógico, é dolorido, porque há coisas que estão enterradas. Sim. Há coisas que estão lá sepultadas, que você não quer abrir aquela porta, tirar aquela tampa. Mas é muito importante pra você, pra você mostrar uma boa atuação, um bom personagem, né? É muito bom fazer isso. É verdade. Mas eu sempre também bato pela outra tecla, né, Sidney? Como você sabe. Nem sempre a lágrima significa emoção. Sim, sim. É como eu estava falando. Tipo, a minha forma de realmente sentir a dor, às vezes é ficando quieto, ficando isolado e ficando triste. E isso não... Tipo, o fato de não estar chorando não vai querer dizer que eu não esteja sentindo. Talvez eu possa estar sentindo até muito mais do que uma pessoa que esteja derramando lágrimas. E eu vejo que isso é um sentir de uma forma perigosa. Sim. Porque quando até os próprios médicos pedem, né, os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que você coloque a sua emoção pra fora, né? Porque senão você fica com aquilo preso dentro de você, você pode ter até um infarto, alguma coisa assim. Agora, quando você põe pra fora, não é tão ruim, né, pra tua saúde, né? Sim. Principalmente pela tua saúde mental. Bastante. Mas é aquilo, não é sinal. Então, se você não consegue chorar, gente, usa da memória efetiva. Se não chorou, entendeu? Não se mate. Não precisa ir na ponte aqui da Dutra, se jogar. Não há necessidade. Não, de forma nenhuma. Assim como rir. Né? Como rir. Rir também é uma coisa que, imagina, você rir de algo que você não achou graça nenhuma, né? Não tem como. E você vira assim pra pessoa e fala assim, mas eu tenho que rir agora? Mas qual o motivo que eu tenho que rir, né? E aí o diretor, vamos gravar, vamos gravar. E você tem que rir, né? Chorar de rir, né? Maneiro de dizer, por causa de algo que você, na verdade, não está achando nem um pouco engraçado. Então, a vida de ator, não é, gente, não é esse mundo cordeirosa, não, que as pessoas pensam. É muito difícil, né? Cidney, a rotina toda. É, a rotina é algo assim que, como eu tinha falado antes, você tem que se dedicar 24 horas por dia pra isso, você tem que pensar muito no teu psicológico, no teu físico, no teu mental. E sempre atrás de melhorar, né? E ainda você tem, que uma coisa, você falou mental, é uma coisa que ainda você tem que aprender a lidar com o sonho. Muitas vezes, não é naquele momento que se realiza, aquele sonho, e você lidar com o não, é complicado, né? É, dá pra se dizer que, assim, uma coisa que eu paro e penso muito aqui, tipo, tudo é na vontade de Deus, né? Então, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Às vezes, se não aconteceu antes, é porque, de fato, você não estava preparado pra que isso aconteça. Eu também acredito muito nisso. E é uma coisa que eu falo, se tivesse acontecido, ia ser ruim, ia ser negativo, não ia dar sucesso algum. Então, eu acho que é bem isso. Você sabe, Cidney, que eu já tentei desenvolver alguns projetos que eles nunca saíram do papel? Porque não era pra ser. Sim. Né? E outros que, de repente, num jantar, que nem o filme Sila, o filme do cangaço, foi num jantar, a atriz foi jantar na minha casa, eu morava em São Paulo, e ela comentando que ela queria fazer um filme, assim, onde ela fosse o personagem central, tal, e nasceu ali, num jantar. Nasceu, eu falei pra ela, tem um papel pra você, uma personagem pra você. Ela falou, ah é, uma socialite? Eu falei, não, uma cangaceira. E aí, ela fez a cangaceira e ela recebeu o prêmio de melhor atriz nos festivais, que o filme está correndo. O filme foi todo feito aqui em Taubaté. teve uma equipe de 43 pessoas, foi um trabalho cansativo, porque não é fácil, você imagina eu, diretor, eu chego pra você e falo assim, naquela semana que você vai gravar, eu pego e determino, Sidney, não é pra tomar banho. Como assim não é pra tomar banho? Não. Você não vai fazer barba, você não vai tomar banho, você vai gravar com fome, né? Mas por que tudo isso? Porque você está ali. Sim. Num foragido. Exato. Então, você precisa sentir aquilo que você está interpretando. Viver o personagem. Viver o personagem. Então, isso que é muito importante, isso que eu também sempre bati muito com as pessoas, né? Que elas adquirissem esse, como a gente fala, esse laboratório de vivência pra ela fazer. Imagina você gravar um cangaceiro foragido no meio da mata e você cheirando perfume. De barba feita? É, barba feita, perfume da natura, não dá certo, não é limpinho. Não. Você não vai acreditar em você. Exatamente. Concorda? Sim. Você não vai acreditar. Total. Porque você vai falar, nossa, mas esse é o Sidney, não é o cangaceiro, não é o balão, né? Que era o nome de um cangaceiro. Então, eu acho que isso é muito importante quando a pessoa, ela realmente, ela se entrega. Sim. Eu tenho um amigo, o Washington Lins, que ele ganhou um prêmio também como melhor ator, e você sabe, foi muito engraçado. Ele ficou uma semana debaixo de um viaduto do Minhocão, lá em São Paulo, com cobertor, com as unhas que foram sujando, pedindo esmola no sinal. E foi a entrega dele, né? Que ele precisava sentir o que era um morador de rua. Olha que interessante, né? Palmas para ele. Palmas mesmo. Porque é difícil. Foi a fundo para estudar o personagem mesmo. E outra, perigoso, hein? Porque nós estamos falando de São Paulo. Sim. Não é fácil São Paulo. É muito complicado. Morar lá é... Nossa Senhora, morar em São Paulo é complicado, viu, gente? Olha, Sidney, eu quero te agradecer muito pela tua presença aqui no Cacique em Cultura, na Rádio Cacique Itaubaté. É agradecer muito a sua presença. É muito importante esse bate-papo de quem está buscando, né? Galgando os degraus dessa carreira artística. E eu te desejo todo sucesso. Você sabe o quanto eu torço por você. E que você realmente consiga todos os teus objetivos. Amém, Dimas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo mais uma vez. agradecer você por tudo o que você vem me ajudando na minha carreira, que são coisas que são fundamentais para mim. E está me ajudando a ser uma pessoa muito melhor. Além de tudo. Olha, que bom. Está vendo, gente? Isso que vale. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, Sidney. Muito obrigado. Depois você passa esse texto para o Rafael, viu? Eu estou brincando assim, gente. O Rafael também é ator. E ele é o produtor do seriado Aventuras da Emília e do Visconde. Mas ele diz que eu tenho um gênio muito difícil. Só um pouquinho, ele fala. Pessoal, muito obrigado a todos pela audiência. Quero deixar aqui o meu carinho, o meu beijo para o Cauã, Cauê Barreto. Gente, olha, eu tenho na vida, eu tenho o Cauã Freitas, que é o Pedrinho. Eu tenho o Caian, que é aluno meu na Comunidade Bom Pastor. E o Cauê. Gente, poderia ser todo mundo Cauê, né? E o Cauê, eu vou começar a chamar de Queque. Chamei você de Luan? Não, é internação, gente. Daqui nós vamos direto, tá? Prometo a vocês. Tá bom? Internação. Gente, muito obrigado a todos. A professora Carmen Lúcia, meu grande beijo, meu abraço, meu muito obrigado. A todos vocês, um ótimo final de semana. Que nós vamos trabalhar este final de semana, né? No seriado. Sem parar, gente. Olha só. E não é sem parar do pedágio, não. Tá bom? Então, bom final de semana. Beijo no coração. Segunda-feira nós estamos de volta com mais Cacique em Cultura, aqui na Rádio Cacique Itabaté. Boa tarde a todos. Desenvolve a Rádio Cacique em sintonia com você. Cacique! A cada dia, um tema diferente. Indústria, comércio, turismo, tecnologia, segurança, justiça, solidariedade. Desenvolve. Na Rádio Cacique, o seu dia termina com uma injeção de ânimo e estratégia. Pratégia, desenvolve, diariamente às cinco da tarde. Aqui na Rádio Cacique, a informação na medida certa. Cacique! Desenvolve cidade, oferecimento. Sim, comerciários de Itaubaté e região, em defesa da classe comerciária. Cacique! Ei, você, de Itaubaté e região, está cansado daquela conversa que o melhor local para você comprar seu carro é aqui ou ali? Que o carro é conservado e sem problemas? Você precisa conhecer um novo conceito em loja de automóvel. Primestone Autos. Uma nova experiência na hora de comprar ou trocar de carro. A melhor avaliação do seu usado, você só encontra aqui. Rua Polônia, dezoito, Jardim das Nações, Taubaté. Carros impecáveis, vendedores especializados para atender e entender a sua necessidade e com o selo de garantia que só a Primestone tem. Primestone Autos. Descubra um novo conceito em vendas de automóveis. Mais informações, doze nove nove um dois sete três zero três quatro. Cacique! É mês de aniversário do Carroso e tem um presentão para você. Tubo Esgoto Amanco Vave em só setenta e nove e oitenta. Confira outras promoções em nossas redes sociais. Vai construir? Chama o Carroso. Você está na Rádio Cacique. Mil cento e sessenta Kilohertz. Cacique! Está entrando no ar. A Conexão dos grandes sucessos do sertanejo. Vem comigo. Conexão sertaneja. Eu me separo de nós. Eu estou ouvindo. Eu bebi minha vizicata. É de minha TV. Conexão sertaneja. Os sucessos sertanejos que marcaram a época. Eu vou me dar guardado com o seu coração. Mande a tristeza embora. E vim se conectar com o Conexão sertaneja.